Olá gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Mara. Bom gente, eu abri uma essência agora um pouco da Klaus Cencia Rosa, da essência do Badder. E eu ganhei essa skin aqui, a Refrigerator, da Anne. E vou trazer uma partidinha aqui com ela pra vocês, né? Vou gravar ao vivo pra vocês irem passando ódio. Eu achei essa skin aqui, não, não, é uma skin feia, é uma skin bonita. É a mais bonitinha que eu tenho da Anne, né? Porque eu não tenho nenhuma boa dela. E vou trazer um videozinho, eu realmente gostei dessa skin. É uma skin B e é bonitinha até. Então é isso, gente, bora lá ver eu passando ódio, né? Jogando de Hunter. Bora lá. Ai, ai, gente, já tô cansada já de ser humilhada por Survivors, que são tóxicos demais. Mas, mas enfim, né? Bora lá tentar no novo mapa aqui. Nem me percebi que é o novo mapa, só agora que eu fui olhar. Mas, enfim. Jogar de ré dos gatos mesmo. Eu já tô com ódio, já com ódio tremendo. Eu odeio tanto, gente, Survivor, que fica, que fica, sei lá, nem sei. Eu odeio Survivor. Ai, se fuder, é muito ruim. É, ser lopada horrores e depois ser xingada no pós-match ainda. Ser humilhada porque você foi lopada. Mas, enfim. Essa cara, já não achei ninguém, já de cara, já tomei três máquinas. Você quer ver? Já tem alguém aqui. Não vai, não. Toma. É assim que eu gosto. Tem que derrubar rapidinho. E lá vem o Ford. Isso mesmo, dá rescue rápido, que é assim que eu gosto. Bicho, ela desistiu da vida, gente. Óbvio que eu vou deitar o mercenário também, né? Meu Deus, gente. Eu não sei quem é pior aqui. Ai, eu não tô acreditando, ó. Que eu vou ganhar essa partida com cinco máquinas. Nossa, ela tá travando horrores pra mim. Tô bem, deixa essa puta lixa aqui no chão. É, pelo que eu vi, ninguém vai salvar a Pristice. Cai fora, volta aqui. Volta aqui. Cadê o Bodre? Nossa, ele correu longe, viu? Nossa, cara, que raiva. Toma. Nem gastei meu blink ainda, passada. Meu Deus, olha esse mercenário jogando, gente. Eu toda. Vou nem dar hit nele, que ele já vai cair. Deve ter alguém aqui por perto. Nossa, filho da puta. Ele veio de longe, viu? Ele veio de longe, viu? Pra me estonar com essa bola. Cai fora. Lixo. Vamos esperar ele cair, né, gente? Cadê ele? Que já tá prejudicada. Isso aqui foi olhar o negócio aqui. Ele foi pra cá. Ok. Toma, vai. Toma logo. Deita que você não merece esse prêmio. Deita pra mim. Filho da puta, mercenário. Pô de lixo. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Gente, olha aqui. Eu matei a persistão fácil. E já fizeram horrores de máquina. O gen rush aqui, né? É impossível você ganhar a jogada de Hunter sem passar um ódio, sem tomar um gen rush. É quase impossível. Agora eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço, sinceramente. Eu vou tentar pra cá, né? Eu acho que tem um Pinter aqui. Nossa, olha a travação que tá isso aqui. Long hit, filha. Você não conhece? Assim que eu gosto. Você tá aí pulando na minha cara. Eu não sei onde respawn o donjon nesse mapa, né? Porque o mapa pelo lugar da... Mas o Ford tá lá. Então eu já sei onde ele tá. Já vou pra lá. Tá aqui do lado, né? No caso. Gente do céu, eu não sei quem é pior nesse squad. Sou eu jogando de Hunter ou é o Survivors. Vai fora. É, vamos ter acho que 4 kills, gente. Faltam uma máquina ainda. Nossa, o cara tá travando muito. Nossa, o cara tá travando muito. Terror choque que eu adoro. Hoje eu vou matar você logo pra dar corvo no... No Ford. Nossa, filho da puta. Terminou a máquina. Acho que eu vou matar só 3, mas tá bom, né? Tá de bom tamanho. E ele deve tá naquele portão lá. É, porque o outro portão é ali. Então já vou direto lá. Jogar gato pra mim é... Nossa, ele fugiu. Ele foi pela dungeon. Foi triste. Mas enfim, gente, ganhei, né? Tá de bom tamanho. Foi isso, gente. Beijinho. Deixa um like, se inscreve. É, entra no nosso Discord aí, que tá aí na descrição. E até o próximo vídeo. Deixa eu adiantando que o próximo vídeo vai ser... O vídeo de desafios que vocês mandaram lá nos últimos vídeos, tá? É, beijinho, gente. E até o próximo vídeo.